A setinha... Bom dia! Hoje eu vou apresentar uma aula de continência urinária, de funções nutricionais neurogênicas. Sou o Dr. João Carlos Guterfilho e 2 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. A continência urinária pode ser dividida em esforço quando a urina vaza durante dois risos, os ossos, risos ou qualquer outro movimento corporal que exerce a pressão na bexiga ou quando ela se apresenta como urgência. A pessoa não consegue segurar a urina, tempo suficiente até ir ao banheiro. É mais comum em pessoas com diabetes, Alzheimer e Parkinson. Só falando da continência urinária de esforço, definida como uma perda involuntária de urina, como sintoma quando o paciente refere ou sinal quando o médico evidencia. Na urinâmica ela vai se apresentar como uma perda urinária desencadeada pelo aumento de pressão abdominal na ausência de contração do músculo detrusor da bexiga. A incontinência urinária de esforço é a principal causa de incontinência urinária na mulher. Pode ser apresentada por 48%. E a incontinência urinária vai estar presente de 14% a 34% das mulheres adultas. Onde 48%, como eu disse, é incontinência urinária de esforço. 17% incontinência de urgência e 34% ela pode se apresentar como uma incontinência mística. Com o aumento de envelhecimento no período perumenopausa esses valores podem aumentar. os principais fatores de risco são envelhecimento, fator genético, fator que vai aumentar a pressão intra-abdominal, como DPAC, suporte de alto impacto e obesidade, multiparidade de gravidez, que é muito antes falado, menopausa e esterectomia. Os principais fatores é a perda de suporte do colo vesical e da uretra com hipermobilidade dessas estruturas, insuficiência do esfíncter e ausência do esfíncter externo. Acontece uma alteração do mecanismo intrínseco uretral, que vão promover a continência basal em repouso, por uma deficiência da musculatura estreada periuretral, alteração do tônus da musculatura intrínseco uretral, alteração da elasticidade e do coxismo do mucoso uretral. Geralmente eles têm que suportar níveis pressóricos vesicais até 60 cm de água, mas com a alteração decorrente dessa perda de musculatura, podem perder urina cúmulo com valores pressóricos menores. A musculatura do assoalho pélvico é o principal fator de continência na mulher sem alterações. E o fechamento do reflexo voluntário da uretra, a partir dos ligamentos pulburetrais e uretra pélvicos, favorece o que ela evite perder a surina. A gente tem a teoria integral da continência, que é descrita por Petros e Unsen, que são a partir das alterações do colágeno e da elastina, da fáscia, e dos ligamentos que determinam a flacidez textual da vagina, podem gerar prolapse de órgão pélvico e incontinência urinária. Quando a gente tem uma deficiência desse compartimento anterior, a paciente pode apresentar perda urinária, o compartimento médio vai levar a cistocélia, a normalidade do processo de esvaziamento vesical, da urgência e da frequência. Ou do compartimento posterior. Pode levar a interossélia para o lápis de cúpula, vaginal e uterina, e noctúria, além de dor pélvica. O diagnóstico é feito a partir de anamnese, exame físico detalhado. Importante sempre diferenciar a incontinência urinária de esforço, de urgência e mista. A duração, intensidade, sintomas associados, história estética e ginecológica, comorbidade de medicação que o paciente pode estar usando. Pode ser feito um diário miccional, de 3 a 7 dias. Ser questionada quanto à quantidade de perda de urina a partir do pé de teste. E o exame físico, né? É sempre importante identificar a perda urinária sul, tem sempre que reunir com a malabra de valsal. Pode ser feito em nitotomia ou em pé. No exame físico também é importante a avaliação do trofismo da mucosa vaginal. Caso tiver uma mucosa trófica, é sempre importante prescrever estrogênio tópico para mulheres idosas. A avaliação do tônus anal, ver se a paciente não apresenta fecaloma, ou até se ela está fazendo obstrução urinária. Pode estar apresentando uma incontinência por transbordamento. Os exames complementares, sempre lembra de pedir o exame de urina, urocultura, antibiograma para descartar qualquer infecção urinária que pode estar levando a uma alvesa nesse diagnóstico. O tração não é necessário na rotina, ele vai te ajudar no diagnóstico de sintomas associados com a hematura, infecção de repetição e para avaliar o resíduo vesical. A cistografia também não é rotina, vai ser útil em caso de prolapse ou avaliação de físico. E a cistoscopia também não é rotina, vai ser útil na identificação de sintomas com hematúria. O estudo urordinâmico não é necessário em casos típicos de continência urinária de esforço. Você vai pedir ele em casos duvidosos, em que o paciente tiver uma história atípica, sintomas de bexiga hiperativa associado ao exame físico inconclusivo. O sucesso é um tratamento cirúrgico prévio, cirurgia radical pélvica, doença neurológica associada, também importante medir a cirurgia dinâmica, ou em falha do tratamento clínico ou indicação de tratamento cirúrgico. A paciente vai apresentar uma deficiência insinferiana intrínseca quando tiver uma pressão de perda sob esforço menor que 60 cm de água ou uma pressão de fechamento eletral menor que 20 cm de água. É incontinência urinária de esforço mais grave, vai apresentar maior índice de falha cirúrgica e historicamente tem sido recomendado o exame hipogul vaginal nesses casos. A primeira linha para o tratamento da incontinência urinária é sempre a orientação de hábitos alimentares e a ingesta de ricos. Orientar a perda de peso e o serfatabagismo já resolve grande parte dos casos. Lembrar de reduzir a ingesta de cafeína, que pode diminuir sintomas de urgência e frequência. fazer o tratamento da constipação intestinal em correlação com o trofismo vaginal. Lembrar sempre da reabilitação do assoalho pélvico por no mínimo 3 meses e tratamento medicamentoso. Como eu disse, a reabilitação do assoalho pélvico é o exercício, fortalecimento desse assoalho pélvico por no mínimo 3 meses, vai fortalecer essa musculatura, principalmente o levantador do ânus e vai melhorar a pressão de fechamento letral. 56% a 70% dos pacientes já apresentam cura e melhora dos sintomas. Depois de 5 anos, é comum a perda de adesão ao tratamento. Como terapia medicamentosa, não há tratamento medicamentoso eficaz para incontinência urinária de esforço. Na incontinência urinária mista, pode ser administrado antimuscarílicos como tratamento inicial. E é importante lembrar da reavaliação desses pacientes em 30 dias para determinar a eficácia e efeitos colaterais. Sempre lembrar dos cuidados em idosos, porque esse tipo de medicação antimuscarínica pode levar a alteração cognitiva. Também tem sido prescrita a duloxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ela vai levar ao aumento do tônus e do mecanismo estimiteriano intrínse. 40% a 60% dessas mulheres já vão relatar uma melhora só com essa medicação. Quando o paciente não apresenta melhora ou apresenta uma incontinência urinária de esforço grave, pode ser indicado a cirurgia de bruxes, que é o sling cubo vaginal ou sling de uretra média ou transubicultura atórica. Aqui a gente tem uma imagem da bruxa modificada, sempre a frente dessas estruturas mais laterais, com os dedos aqui protegendo a uretra, sem tensão e auxílio dos dedos no risco, que à esquerda tem uma aplicatura suburetral na cirurgia vaginal de Howard Kelly. Aqui o implante do sling cubo vaginal e o sling cubo vaginal também nessa outra imagem. Temos uma imagem do sling transubicultura atórea, ele é sempre importante para diminuir a imorbidade, ele evita a técnica utilizando espaço retropúbico, é uma técnica relativamente fácil, com material sintético seguro. E o sling por via transubicultura atórea tem maior risco de dor e disparionia a longo prazo. O sling de uretra média é na incontinência urinária de esforço não complicada. O copo suspensão ou sling facial autólogo em mulheres que têm contraindicação a sling de uretra média. E o sling por via retropúbica, ele apresenta maior risco de lesão perioperatória e disfunção nutricional a longo prazo. O uso de sling está associado a maior risco de dificuldade nutricional. Sempre se a paciente começar a apresentar retenção urinária, pode ser necessário o uso de cateterismo intermitente. Bom, a incontinência urinária foi isso. Agora vou falar um pouquinho de disfunção nutricional neurogênica. Ela é definida como uma disfunção vesico-estinteriana, que acomete o portador de doença do sistema nervoso central ou periférico, e alterações no padrão nutricional nas fases de enchimento e esvaziamento vesical. Em pacientes pediátricos, pode se apresentar com uma patologia neurológica congênita, a partir de mielo-menindocele, que é a principal, a gerencia sacral e paralisia cerebral. E adultos com doenças neurológicas, que provocam sintomas de tratamento inferior, trauma raquimedular, AVE, Parkinson, esclerose múltipla de diabetes, entre milhares de outras, que, infelizmente, pelo nosso tempo não vai dar para falar de tudo. A fisiologia normal da micção é separada em duas fases. A fase de enchimento, com uma boa capacidade e complacência. O estinter vai ser sempre responsável por manter o tônus dessa paciente. E a fase de esvaziamento, onde a bexiga vai apresentar uma contração apropriada, e o estinter vai ser responsável por relaxar adequadamente, gerando uma micção com bom fluxo, baixa pressão e resíduo desprezível. Aqui a gente tem uma imagem da de enchimento vesical, com o detrusor relaxando e a uretra contraindo. Aqui na fase de esvaziamento, vai aumentar a pressão no detrusor, a partir do detrusor e um relaxamento da uretra, esvaziando a bexiga. Isso é a fase adequada de enchimento e esvaziamento vesical. A inervação do trato urinário inferior, a partir do controle e coordenação do complexo do aparelho vesical, uretral, são realizados por fibras aferentes e eferentes periféricas. O centro medular da micção é localizado em S2 a S4, a partir do sistema parasimpático, e conectado ao centro contínuo da micção, responsável pela coordenação entre contração vesical e relaxamento secuteriano, levando ao sinergismo vesical e cinteriano. A atividade dos centros medulares é controlada por centros superiores das células espinais, e a inervação sensitiva aferente vai levar a impulsos do trato urinário até a medula, enviando aos centros superiores. A musculatura detrusora é enervada pelo plexo pélvico, a partir de fibras simpáticas de T10 e L2 pelo plexo hipogásico, e reunificações parasimpáticas de S2 e S4. A inervação do estímulo estérmico é somática, a partir do núcleo de ONUF, é ONUFROVIX, localizada no corno anterior da medula espinal sacral de S2 e S4, via nervos pudentes. Os nervos simpáticos se originam na medula espinhal, a partir de T10 e L2. Vai ocorrer uma sinapse da cadeia ganglionária, através dos nervos hipogásicos do plexo pélvico, esses que vão enervar a bexiga até os receptores. Esses nervos vão conduzir impulsos que vão estimular o receptor alfa e beta adrenético localizado no colo vesical, uretra proximal da bexiga. Aqui perto da uretra a gente vai apresentar mais receptores folinéticos e receptores alfa, na bexiga vai apresentar mais receptores beta por toda a parede vesical. Aqui a gente tem outra imagem demonstrando esse sistema simpático, sistema parasimpático, simpático que vai a partir de T10 e L2, e o sistema parasimpático de S2 e S4. O músculo vesical vai receber esses estímulos, ou até mandar esses estímulos a partir de neurônios sensitivos, e estimular ou não a musculatura vesical ou a uretra e o esfíncter, para levar a contração ou relaxamento. A estimulação simpática e eferente é responsável pelo armazenamento vesical. A partir de estímulos de receptores beta adrenérgicos, que vão estar localizados na porção superior da bexiga, no corpo da bexiga. A gente pode ver nessa imagem. E vão levar a relaxamento da musculatura lisa, que vai levar a relaxamento dessa parede vesical. Em homens, receptores alfa-drenérgicos contraem o trígono vesical e a uretra prostática, vão elevar a resistência do colo vesical e da uretra prostática, promovendo o fechamento da uretra. As fases da unicção podem ser divididas em enchimento e relaxamento. O enchimento é mais responsável pelo sistema simpático. A partir da complacência adequada, que vai levar a pressão, vai variar um pouco com o aumento do volume da urina. Pode levar a estabilidade com a ausência de contrações involuntárias do detrusor e o tônus esfíncteriano adequado com reforço durante o episódio de esforço físico e sensibilidade adequada. O aumento constante da atividade do estímculo distriado com enchimento vesical vai levar ao reflexo de guarda. O desvaziamento vesical vai ser auxiliado pelo sistema parasimpático, e esse é o de orelha de acetilcolina. A estimulação do sistema parasimpático, associada à supressão da atividade simpática sobre a bexiga, vai levar a contração coordenada do detrusor e relaxamento do estímculo interurinário externo, que vai gerar mixão com bom fluxo. Essa mixão com baixa pressão e o resíduo desprezível. É importante sempre acontecer uma coordenação e essa estimulação está organizada pelo centro contínuo. aqui são as vias de coordenação. A partir do córtex pode levar a estimular o ponte e a partir de plexo sacral ou hipogássico vão levar a estímulos vesicais, levando ao relaxamento ou contração da bexiga. Controle neurológico da mixão a gente também pode dividir em três alças, a alça 1 entre o córtex e a ponte. Essa alça é inibitória na maior parte do tempo que vai garantir o relaxamento da bexiga, levando assim ao enchimento vesical. E a alça 2 entre a ponte e o centro sacral da mixão, que vai ser responsável pelo sinergismo vesico-sinteriano, que não vai fazer muito sentido se a bexiga estiver contraindo e o estímulo estiver ativado não relaxado, não vai levar a mixão. A alça 3 entre a medula e a bexiga no ato de reflexo da mixão. Aqui a gente tem uma imagem que mostra pra gente a sensação de estimento vesical do nervo pelve, a partir de S2 e S4. A mixão a partir do ovos frontal vai decidir e vai levar ao estímulo ao centro contínuo da mixão. O centro sacral de S2 e S4 a partir de nervos pélvicos e o núcleo de onus vão controlar a atividade sinérgica do detrusor e do esfíncter, que vão ser responsáveis pela mixão. Vou começar a falar um pouquinho das patologias, depois da fisiopatologia. Vou começar a falar brevemente sobre as patologias da infância, como a meningomielosicele e a lipomenigocele. São as causas mais comuns de disfunção neurogênica na infância. A deficiência de folates durante a gestação pode levar a essas patologias. A meningomielosicele é responsável por 90% dessas patologias e o diagnóstico é feito ao nascimento. É importante fazer a aerodinâmica para definir o comportamento vesico-esfiteriano, dirigindo o tratamento e ajudando para definir o prognóstico. Até 15% das crianças vão apresentar alteração radiológica no tratulinário e mais 50% vão apresentar hiperatividade detrusora desde o primeiro exame aerodinâmico. O urologista é importante e fundamental para evitar episódios de infecção de tratulinário e deterioração da função vesico-esfiteriano superior. Aqui é um algoritmo que ele mostra pra gente. O paciente apresenta ultrassão aerodinâmica. Se ele apresenta a ultrassão do tratulinário superior e uma aerodinâmica com uma pressão de perda menor que 40 cm de água, tem que investigar a patologia associada e vai começar a tratar a incontinência sempre na idade escolar do paciente. Se o paciente já apresenta hidronefrose bilateral ultrassom e uma pressão de perda maior que 40 cm de água, tem que iniciar tratamento. O tratamento se baseia em cateterismo intermitente, associado ou não ao tratamento farmacológico, que vai ser responsável por anticorps linérgicos, ou a derivação urinária externa em casos mais graves. A preocupação com o controle da continência urinária ocorre a partir da idade escolar, como eu disse nesse fluxograma. Sempre a idade escolar vai começar a preocupar com a incontinência em questões sociais. Disfunção miccional neurogênica no adulto, vou começar falando pelo traumatismo raquimedular. A partir da preservação da função renal é o principal objetivo do tratamento urológico do paciente com trauma raquimedular. O objetivo secundário é o controle da continência urinária para melhorar a readaptação social. A fisiopatologia se baseia na interrupção parcial do total da comunicação entre os centros sacral da micção e os centros contínuos encefálicos, com graus variáveis de disfunção miccional. Inmediatamente após a lesão, o paciente vai apresentar um choque medular, que vai ser um estado de hipoatividade, de flacidez ou a reflexia, e a retenção urinária vai durar geralmente de duas a seis semanas. Após essa fase de choque medular, vai estabelecer um padrão miccional definitivo que nem sempre corresponde ao que seria esperado pelo nível da lesão neurológica subjacente. Vai depender muito também da altura, do grau de lesão, que pode apresentar alterações. Uma lesão suprapontínua vai ter uma história de sintomas de enchimento pequeno. O resíduo vesical pós-mediccional vai ser pequeno. Neurodinâmica vai levar a uma hiperatividade detrusora. Aqui a gente tem uma esqueminha mostrando uma hiperatividade detrusora, isso representa a bexiga e aqui representa a uretra, que pode estar com uma função esticuteriana normal. Uma lesão espinal infrapontina e supra-sacral, ele vai apresentar sintomas de enchimento e esvaziamento. O resíduo vesical pode estar aumentado e na urinâmica vai levar a uma hiperatividade detrusora com incoordenação vésico-esticuteriana. Aqui a gente tem a bexiga apresentando hiperatividade detrusora e aqui um aumento da atividade esticuteriana na uretra e miscina. Na lesão sacral ou infrasacral, a gente vai apresentar sintomas de doseamento. Tem resíduo pós-mediccional aumentado e a urodinâmica tem hipocontratibilidade ou a reflexia detrusora. Também tem essa hipocontratibilidade detrusora e a função esticuteriana normal ou diminuição dessa função esticuteriana. A abordagem inicial vai ser a sondagem vesical de demora, quando ele está tendo essa reflexia vesical nesse choque inicial, para garantir o esvaziamento e monitorar a diurese e evitar qualquer problema em via urinária superior. O cateterismo intermitente de no mínimo 4 vezes ao dia em pacientes que já estiveram estáveis após esse choque medular e não necessitem da monitoração constante da diurese. A longo prazo, os dados clínicos deles vão ser imprecisos. Então, é sempre importante pedir laboratório, creatinina, hemograma, exame de urina e urocultura. E radiológico, sempre vai ser importante pedir ultrassom e uretra, sistografia e urodinâmica. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando o paciente com divertículo vesical e um refluxo vésico-leteral com dilatação do sistema urinário superior, que é um ultrassom com hidronefrose, paciente já apresentando dilatação bilateral com divertículo vesical também. A abordagem no trauma raquimedular vai ser a partir de definir se os pacientes podem ou não ser mantidos em regime de cateterismo intermitente ali. Pacientes que apresentarem a reflexia geralmente tem capacidade de complacência vesical grande, sendo o candidato ideal para cateterismo intermitente. E paciente que tiver hiperatividade detrusora vai depender da sistometria. Você vai restringir a hidratação antes que ele atinja o volume de 300 ml e sempre quantificar a diurese de área D para definir o número de cateterismo. O cateterismo geralmente vai acontecer mais que 6 vezes. É sempre bom ficar de olho se ele não tem necessidade desse cateterismo, porque pode levar a trauma letral e a diminuição da aderência do cateterismo do paciente. Pode ser prescrito anticoninérgico. Se refratário, pode ser prescrita toxina botulínica, que vai melhorar a capacidade vesical. Eu tinha um dado de 300 unidades que eram feitas, mas tem mulheres que falam de 100 unidades também. Ampliação vesical, quando o paciente também foi refratário aos anticolinérgicos de toxina botulínica. Se ele tiver complicação vesical renal, complicação renal ou vesical, tem resposta a essa medicação. Crianças que tiverem baixa pressão e perda do balsalva vão levar ao aumento da resistência uretral. Em mulheres, pode ser feitas em obstrutivo, ou em plantação de cinto artificial em homens. Aqui a gente tem uma imagem mostrando o cateterismo intermitente líquido. Aqui o número do cateter de acordo com a idade, 0 a 2 anos com cateter de 8, de 3 a 6 anos com cateter de 10, de 7 a 10 anos com cateter de 10 ou de 12. A partir de 11 anos já pode ser feito um cateter maior que 12. que é uma imagem da toxina botulínica, pontos que ela pode se injetar. É importante sempre injetar em vários pontos da bexiga para essa aplicação estar adequada. Aqui a gente tem essa classificação de motherbach, que pode ser a partir da lesão espinal, o paciente vai ter uma hiperatividade da bexiga e o esfíncter vai estar também hiperativo, está muito contraído. Na lesão lombossacral é uma hiperatividade detrusora e o esfíncter vai estar hipoativo. Na suprapontina é uma hiperatividade, o esfíncter é normal ativo. E na lombossacral a bexiga vai estar hiperativa e o esfíncter também com uma hiperatividade. Como disse, o esquema de motherbach é bom para classificar a partir da anatomia da lesão, da região de onde foi essa lesão. No acidente vascular encefálio, o efeito da micção vai depender do grau, do tamanho do local da lesão. Cerca de 80% dos pacientes podem causar conventimento do trato urinário inferior. Inicialmente, na fase aguda, o paciente vai apresentar uma reflexia detrusora, um choque cerebral e uma retenção urinária aguda. E após curto período ele vai levar a uma frequência aumentada, urgência, urgência e incontinência com hiperatividade detrusora. A continência urinária vai estar presente em 80% dos pacientes após uma ou duas semanas e 80% deles podem apresentar uma revisão após seis meses. A hiperatividade detrusora após acidente vascular encefálio vai levar a uma redução da sensibilidade vesical com redução da capacidade do córtex de suprir as contrações do detrusor. O diagnóstico clínico é difícil. A faixa etária há múltiplos fatores que geram sintomas miccionais, como HPB, incontinência de esforço, demência, diabetes, alteração da mobilidade e obstipação intestinal, que pode confundir o diagnóstico. Assim, a avaliação neurodinâmica é obrigatória. Você vai repetir o exame neurodinâmico quando tiver alterações dos sintomas ou falha de tratamento. O AVR pode levar a uma desenergia do detrusor esfinteriana também, que vai ser raro quando o paciente tiver AVR. E alguns pacientes podem apresentar um pseudo-desenergia em contração voluntária do esfíter externo no momento da contração do detrusor involuntária, que vai levar a uma tentativa de evitar perda urinária e não deve ser confundida com a desenergia verdadeira. O tratamento vai ser feito com anticolinérgicos, toxina botulínica tipo A, em casos mais refratários, e no choque cerebral à sondagem vesical vai ser feito cateterismo intermitente livre. Homens com HPB obstrutiva e indicação cirúrgica, o tratamento deve ser postregado por seis meses ao ano até a estabilização da função vesical. Aqui a gente tem alguns exemplos de anticolinérgicos e antimuscarínicos, o principal que a gente usa no nosso serviço pelo menos a oxibotinina, mas a gente também tem o cloroxato, o cloruro de hidrospe, a tolterodina, a sulifenacina e a fesoterodina e o mirabregano. Outra patologia que a gente tem associada à disfunção emocional merogênica é a doença de Parkinson, que pode começar a se apresentar em homens e mulheres na sexta e sétima década de vida. Mais de 50% dos pacientes portadores de Parkinson vão apresentar disfunção emocional, sintomação de armazenamento com frequência, urgência e urgência de continência, e esvaziamento, que podem levar a hesitação, sensação de esvaziamento do escalo incompleto e retenção urinal. Os pacientes com doença de Parkinson vão ter de 25% a 30% dos homens vão ter destrução infraveresical, cura hiperplasia prostatigamina, e é difícil determinar qual é a contribuição dessa hiperplasia ou do Parkinson nas gêmeas e dos sintomas. Por isso é importante fazer a aerodinâmica, que vai demonstrar uma hiperatividade detrusora em grande parte dos casos, uma perda de impulsos inibitórios normais da substância negra de ser contínua na micção. O paciente pode levar uma brexinesia do esfíncter externo, dificultando o início da micção. Pseudo de sinergia é uma tentativa de evitar perdas urinárias e de sinergia vesico-sfíncteriana, que vai ser rápido. O tratamento também vai ser feito com anticolinérgico. Sempre tomar cuidado em pacientes com Parkinson com anticolinérgicos por obstrução infraveresical por HPB, que pode levar a risco de retenção urinária aguda, já que ele vai ter uma redução dessa força de contração por inibição de contração dos receptores vesicais, miscalíneos, e piora do quadro obstrutivo. Pode ser associado a alfa-bloqueadores em doses variáveis, já que grande parte deles tem essa substância da vesical por HPB, ou cateterismo intermitente para melhora do esvaziamento vesical. Há um risco considerável de continência urinária após RTU de próstata, que vai atingir 20% desses pacientes contra 1% da população normal. Outra miscelânea que a gente tem dentro desses quadros neurológicos é a esclerose múltipla. Vai ser causada pelo surgimento de áreas de desmelinização disseminadas pelo sistema nervoso central, provavelmente em teologia auto-imune. Um período de desarcebação e remissão em 60% dos casos. é mais comum em homens e mulheres, e até 80% dos pacientes apresentam sintomas urinários. 88% deles podem levar os pacientes assintomáticos, apresentando alteração urodinâmica, sendo que muitas vezes eles não têm sintomas, quando se faz a urodinâmica, ele nem se alvo. O achado mais comum na urodinâmica vai ser a hiperatividade detrutora em 50% a 90% dos pacientes, associada à sinergia vesic-sfinteriana em até 50% dos casos. O paciente vai levar a reflexia detrutora, que é encontrada a 20% a 30% dos casos, com o envelseamento vesical incompleto ou retenção urinária na maioria dos pacientes. O esfinter permanece fechado. Os achados urodinâmicos nos pacientes com esclerose múltipla tendem a se modificar com a evolução da doença, por isso é importante repetir o exame a cada dois anos, sempre que houver alteração no quadro clínico ou alteração dos sintomas urinários. O tratamento pode ser feito com antipolinérgico, na hiperatividade detrusora, toxina botulínica em casos selecionados, ou cateterismo intermitente na sinergia detrusora em que pacientes tiverem um volume residual alto. A diabetes é outra patologia que também pode levar a patologias neurológicas da mexica pela disfunção vesical neurogênica. Ela vai ocorrer após 10 anos do início da doença, decorrente da neuropatia periférica e autonômica por desmialinização segmentar periférica. A cistopatia diabética foi encontrada de 43% a 87% dos pacientes em uso de insulina e, enfim, 5% dos interapias com drogas orais. Os sintomas são principalmente diminuição da sensação do estimento vesical, aumento do intervalo da micção, o esforço abdominal para a micção, o jato urinário fraco, podendo evoluir para a retenção urinária e, se ele tiver uma hiperatividade detrutora, ele vai apresentar sintomas com urgência, ou a ciúria e urge incontinência. O exame oleodinâmico vai mostrar uma diminuição dessa sensação do enchimento vesical, aumento da capacidade, diminuição da contratibilidade e grande volume residual, até a reflexia detrusora. O tratamento vai ser de acordo com a oleodinâmica, pode ser iniciada a micção programada em caso de alteração de sensibilidade, cateterismo intermitente quando houver alteração da contratibilidade e resíduo elevado ou retenção urinária. E, se ele tiver uma hiperatividade, vai indicar ser o anticolinérgico. Sempre tomar cuidado com a retenção urinária. Se o paciente tiver uma hipocontratibilidade detrusora, a indicação é o cateterismo intermitente. O objetivo e prioridade do tratamento é sempre a proteção do trato urinário superior, a melhora da continência urinária e qualidade de vida, é o restabelecimento parcial, já que grande parte deles já tiveram comprometimento da função urinária, mas o restabelecimento da função desse trato urinário inferior. Essa tabela foi retirada no campo, mas ela é bem importante para a gente ver a nível de cada área responsável pela função do esvaziamento ou relaxamento e armazenamento vesical, como detrusor e, na patologia, como ela vai se apresentar, complacência, sintem externo e sintem estriado, como ele vai se apresentar em cada patologia. Bom, foi isso. Tem algumas questões? Vocês continuam? Eu vou continuar.